A CIDADE NO BRASIL 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 Toda minha segurança está na sua fazenda, João. Pra não te deixar fazer bobagem. É mesmo? Que bom. Você bebe alguma coisa, João? Miro. Miro Ferraz. Claro. Miro Ferraz. Vitória. Vitória. Antes Vera. Depois Valéria. Agora, Vitória. Amanhã eu ainda não sei. Virgínia. É um bom nome. Capoe. Nós te livramos de uma boa, não foi, João? Nós quem? Nós. A nossa organização. Não. Sim. Sim. E vocês querem a prefeitura de Tangará? Não. Pra fazer o quê com ela? É. Não. Nós não queremos a prefeitura de Tangará. Então, por que executaram, Zen? Porque ele e seus amiguinhos estavam nos atrapalhando. Aqui a rota é nossa. E nós não queremos ninguém. Quem? Eles eram poderosos. Que nada. Eles eram um café pequeno. Mas você gostou do nosso presente de primeiro do ano? Eu não gosto de Martes. Eu também não. Mas faz parte do ofício. E agora, como é que fica? Agora eu tenho que vender álbum pra vocês? Acabou o Zen? Acabou aquela organização? Agora são vocês? Não. Por enquanto fica exatamente tudo como está. Numa ótima. E quem são vocês? Quem é o capo? Alguém que você conhece. Vocês estão por trás da morte do Jocapirama? Você matou seu irmão João Matos. Sabe que eu não matei Valéria, Vitória, Vera, sei lá. Matou sim. Você te disse? Eu não gosto de mortes. Eu também não gosto. Sobrou um. Da organização do Zen. Que ótimo. Isso é muito fácil de resolver. Ele é meu amigo. Ele estava na mesma situação que eu. Ele estava sendo obrigado a ficar com o Zen. Eu queria que vocês não fizessem nada contra ele. Ele não vai se meter nos seus negócios, eu garanto. Você confia muito nesse tal de Tomás, não é? Confio. Ele esteve sempre do meu lado. Acho que você está pedindo um pouco tarde por ele. Por que você já? Não sei. Você sabe que eu também não gosto de mortes. Mas talvez tenha sido bom. Como você é ingênuo, Miro. O Tomás podia acabar te entregando. Claro que não. Ele sempre esteve do meu lado. Bom... Vamos ver se a gente faz alguma coisa para salvar o seu amiguinho. Para dar aquele que usou. Vamos ao nossoαν borders. Vamos pegar um monte para o poder. Em seguida, vamos pegar aqui. Um cheiro de menor ac Felix Norte, tirando o baterе o ovention, com quatro correntB beş. Clicions de paraimbra. Nos animada Abracão,